entrevistado no Flamengo. Ele optou por não tirar férias. O elenco principal do Flamengo goza de merecido descanso, depois da extenuante temporada 2020. O Michael falou, não, eu quero, eu preciso jogar, quero mostrar serviço. E hoje ele falou um pouco sobre o fato de um jogador, revelação do Campeonato Brasileiro de 2019, pretendido por tanta gente, ser hoje um reserva de pouca utilização no Flamengo. Fala, Michael. É uma oportunidade para mim única, se apresentar antes e ter essa oportunidade, foi realmente o que eu quis. Queria estar aqui, por isso eu estou. E ter uma sequência de jogos agora, nesse início, para mim é muito importante. Sem prestado, eu não acho a melhor opção. Eu cheguei aqui e não foi à toa. Eu trabalhei muito. como eu trabalho todos os dias. E se você for pegar o elenco do Flamengo, ele tem muita qualidade. Hoje, eu sou reserva dos melhores quatro atacantes do Brasil. E eu tenho que respeitar cada um deles como respeito, porque são pessoas boas, atletas bons. E o que eu aprendo com ele todos os dias é bom para a minha carreira e será bom para o meu futuro. Eu ouço muitos conselhos e respeito cada um deles. Então, respeito, tento esperar a minha oportunidade e, se Deus quiser, exercer a minha melhor profissão, que é jogar futebol. O Michel já contou aqui no Seleção da batalha dele de vida, da dependência química, de como demorou para ele conseguir fazer sucesso no futebol. E, apesar de todas as dificuldades, o cara foi um cometa no Goiás. Se a gente rodar lances do Michel no Goiás, o que ele jogou, o que ele driblou, não sei o que o Cazão pensa, mas na época parecia uma contratação certeira, Cazão. Muita gente queria o Michel pelo que ele jogou no Goiás. Mas não foi um erro do Flamengo, como não seria um erro de qualquer outra equipe que contratasse o Michel. Olha as jogadas que ele faz, olha os gols que ele fez no Goiás. É claro que no Goiás, o Goiás se fechava, jogava no contra-ataque e de cada 15 bolas, 14 iam para o Michel, ele fazia diversas jogadas e muitas delas assim, fazendo gol, fazendo a jogada. Já num time como o Flamengo, nem todo esse número de bolas vai para o Michel. Divide, tem Gabriel, tem Bruno Henrique, tem Rascaeta, enfim, tem Gerson, tem vários jogadores ali, Everton Ribeiro, no Flamengo, que também sabem jogar, que também jogam muito, que querem a bola. Então, aí que entra aquele negócio, você pega menos vezes na bola, o atacante como ele, menos vezes na bola, e nessas bolas que você pega, você tem que acertar, né? Ou pelo menos acertar a maioria, para poder se colocar em uma disputa de vaga, ou pelo menos ser o cara da primeira opção. E assim, é difícil fazer isso num time como o Flamengo, né? Que os outros se destacam muito, que os outros fazem grandes jogadas, e você entra e você tem que demonstrar aquilo que você foi contratado, né? Porque você, o jogador é contratado por aquilo que ele faz daquele clube. E ele vai para o outro clube porque o clube quer que ele jogue daquele jeito, que ele faça aquelas coisas. E muitas vezes você não consegue. No caso da parte pessoal do Michael, eu sei muito bem como é difícil você sair de uma dependência química e colocar a cabeça no lugar e ter foco para treinar, para jogar, ter disposição para aquilo, sem pensar nas coisas erradas que você fazia, sem que a droga te atormente durante a sua vida toda. Então, não é uma coisa simples você sair ou, pelo menos, se recuperar de um problema como esse e ter foco para treinar, para jogar, sem que nada te atrapalhe. E é uma vitória do Michael que ele conseguiu, que ele está conseguindo até agora. É uma vitória do Michael. O futebol, é claro que é importante, mas é um detalhe, é só um detalhe, quando você tem uma doença como aquela. Você se recuperando, conseguindo trabalhar em alto nível, como é no time do Flamengo, no clube como o Flamengo da atualidade, já é uma grande vitória. E aí sim você pensa no futebol. Eu vejo dessa maneira porque eu passei a mesma coisa. E olha, Cazão, eu acho que um dos problemas, é difícil dizer o que seria o Michael com o Jorge Jesus. Mas foi o Jesus que pediu a contratação do Michael, porque queria um jogador com essas características. O Domenech veio depois, claramente, não morria de amores. Pelas características do Michael, a interpretação que eu faço é que o Domenech, muito preocupado com o jogo posicional, tático, via no Michael meio que um peladeiro. E era justamente isso que o Jesus queria quando o trouxe. E o Jesus estava moldando o Michael. Lembra dessa cena aqui de um treinamento, em que ele para o treino para ensinar como ele queria que o Michael jogasse? Vamos lembrar. A gente teve um probleminha de áudio aí, mas era o Jesus chamando o Michael, parando o treino, dizendo, vem cá, Michael, vem cá. Infelizmente, eu vou ter que dublar aqui o Jesus. É para frente, não é para trás. Então, assim, ele perdeu uma chance, que é ser dirigido pelo cara que o contratou e queria moldar ele. Acho que isso pode ter influenciado também, Pet, o Michael não ter tido as chances de que esperávamos no Flamengo. O Flamengo também estava em busca de resultados, porque o Flamengo estava correndo atrás do prejuízo. Foi eliminado, eliminado, não está bem no campeonato brasileiro e precisava de vitórias. O Michel veio para ser reserva, para ser uma opção. Jorge Jesus via alguma coisa nele, pergunta para Jorge Jesus. Fato é que ele era um dos melhores... Atacantes? Não, atacantes. Revelação? Revelação. Ele foi a revelação do campeonato. Então, não foi a revelação, mas um dos melhores revelações. Teve outros jogadores que jogaram muito bem. Ele foi eleito a revelação do campeonato. E ele tem, mas a potência que a casa começou a dizer é no Goiás, é contra-ataque, é velocidade, é individualismo. As características dele para jogar o jogo corretivo, tabelinhas, entendimento do jogo, precisa tempo. E tempo para ele aprender isso. Ele não teve isso. Ele não teve a base. Ele não tem de filosofia de futebol. Então, isso que você está dizendo, havia um... Queria um peladeiro, né? Ou que o... No bom sentido, né? O cara para bagunçar o jogo. Você pode entrar e bagunçar o jogo quando esse jogo precisa ser bagunçado ou te permite ser bagunçado. Porque o Jesus utilizava muito mais o Michael do que depois o Dona Henrique e o próprio Rogério. Não deu tantas atuações que iam confirmar isso, né? Então, não jogou tão bem. E para você colocar ele, você tem que tirar quem? Bruno Henrique. É uma opção ao Bruno Henrique, né? Fala ali no... E Bruno Henrique, para tirar Bruno Henrique, pode ser tirar. 3 a 4, 0, tira. Descansa. Entendeu? É um jogo assim que você pode, mas jogo importante não, né? E principalmente quando está bem. É que o Michael... O Michael é uma situação de jogo, né? Não tenho vergonha nenhuma você ser reserva do Flamengo. O Pedro está aí para provar isso para a gente. Pelo contrário, você vai ser utilizado em algumas situações específicas. O Michael vai ser utilizado quando o time tiver espaço. precisar furar uma defesa que está adiantada, usar um contra-ataque. E nos raros momentos em que ele foi utilizado, ele não correspondeu. Não é por acaso que o Flamengo está colocando na lista de prioridades para a contratação agora um jogador de ataque e velocidade. Ou seja, um cara com a característica dele. Então, ele está acelerando. De repente, nesses jogos estaduais que ele tiver a oportunidade, ele pode levantar o dedo e dizer, Rogério, eu posso ser esse cara, cara. Não precisa contratar ninguém. Mas eu duvido. Acho que o Rogério já tem a convicção e o Flamengo também de que vai precisar desse jogador. E duvido que o Michael implaque na temporada, honestamente. Hoje, quem entra em campo pelo Campeonato Paulista também vai ser assunto do Seleção de amanhã. É o Lucas Lima, que a exemplo do Michael falou. Eu não quero ter folga, não. Eu vou para o...